E aí galera do blog do tio Bob, beleza? Lucas Moreto aqui, mais uma quinta-feira, mais uma review Bom, hoje o review não vai ser de fumo, vai ser um pouquinho diferente A galera pediu bastante aí pra falar como é que faz, o pessoal postou, mas eu acho interessante explicar um pouquinho melhor Piteira de gelo caseira, tá? Bom, o que você vai precisar pra fazer? Uma galafinha de alumínio, um cano, eu usei um cano de cobra aqui Você pode usar uma piteira da brazuca, ó, dá certinho aqui pra pôr a mangueira aqui embaixo Ligar a mangueira aqui, normal, e aqui em cima pra você puxar, tá? Fica certinho Eu usei um cano de cobra, né? Porque eu tinha aqui em casa e usei um cano de cobra Isso aqui, eu fiz uma gambiarra porque a mangueira não entra, esse cano é muito, ele é, a bitola dele é maior do que a mangueira Então não entra direto, eu fiz uma gambiarra aqui, que depois eu vou falar pra vocês Bom, como que funciona? Deixa eu aproximar aqui, deixa eu só ver se tá pegando legal Tá, aqui ó Como que você vai fazer? Você vai pegar uma broca, tá? Uma broca Vai furar aqui embaixo com a furadeira, tá? Você vai furar aqui, onde tá cheio de araldite, tá? Você fura aqui, passa o cano de cobra, a piteira, o cano que você quiser, tá? Depois, o que você vai fazer? Depois que você furou e passou o cano, aqui embaixo você vai dar com araldite É interessante comprar o que seca em 10 minutos, né? Que ele começa a secar em 10 minutos Porque se você comprar um de 1 minuto não vai dar tempo nem de você misturar Então você vai passar o cano, pega o araldite, veda, tá? Passa aqui embaixo, ele vai vedar bonitinho, perfeito Eu deixei secando, acho que foi 24 horas Não lembro muito bem, faz tempo que eu fiz essa piteira Num dia pro outro eu deixei, não sei quanto tempo ao certo foi, tá? Depois que você vedou aqui, vai secar, tá? Aí você vem aqui em cima, vai tá aberto Você pega uma bolsa de gel térmico, que vem de farmácia, é baratinho Você pega, corta a bolsa, pega o gel e põe aqui dentro Aí você fala, tá? E quanto do gel que eu ponho? Você vai pôr mais ou menos, ó Eu coloquei mais ou menos até aqui, tá? Até aqui, um pouquinho pra baixo disso aqui Coloquei, tranquilo E aí eu pus ela pra congelar Por quê? Porque quando congela, expande o volume, tá? E aí pra não dar nenhum problema de fazer ar, alguma coisa Eu deixei congelar Depois que congelou o gel Eu peguei e vedei coraldite aqui em cima, tá? Deixei secando de um dia pro outro também Mais ou menos umas 24 horas Não me lembro ao certo Desculpa Aí eu vedei, tranquilo, tá? E aí o que você faz? Você pega a mangueira Tira a piteira, tá? E aí você Então, a gambiarra que eu falei Que eu vou falar aqui que eu fiz Como esse cano aqui é um cano de cobre Ele é muito grosso, ó Não entra direto na mangueira, tá? Não dá pra ligar direto na mangueira Então o que eu fiz? Peguei uma contra piteira Tá? Tranquilo E você coloca a mangueira aqui Tá? Tranquilo Eu vou dar um corte rapidinho Já volto aqui pra vocês Mostrando como que ela funciona melhor Bom, galera Voltei aqui Então, só acabando de explicar Como que você faz Você vai colocar aqui, tá? Colocou a mangueira aqui Tranquilo E aí você fala Pô, fumar direto do cano? Aí se você colocou o cano Você fala Não, se você colocou a piteira Vai dar certinho Você não precisa fazer mais nada Você fuma direto da piteira da brazuca mesmo Ou outra piteira Que você queira utilizar Você pode pegar Eu tenho essa piteira aqui Da Pro V2 Tá? Da Thunder Pro V2 Você coloca aqui Vai encaixar certinho Tá? Como foi a primeira que eu fiz Eu deveria ter serrado o cano Deixado mais bonitinho Pra ela encaixar melhor aqui Mas como eu não fiz isso Encaixei aqui, ó Ficou perfeito, tá? E aí você fala Bom, e o fluxo? O que ela faz? Bom, vou mostrar pra vocês aqui O fluxo, a fumaça A setup aqui não interessa Fluxo Não muda nada Nada Mesma coisa O que que ela muda? Ela dá uma refrescada na fumaça Nesse tempo que tá agora Um puta calor desgraçado Fica meio ruim de fumar Põe gelo na água Água gelada Na base Mas não adianta tanto Aí vem aquela fumaça quente Quando você puxa Aí você fala assim Bom, o que eu posso fazer pra melhorar? Isso aqui, ó Tá? Se você não quiser gastar dinheiro aí Comprando uma piteira de gelo aí Uma piteira Que já faz isso Uma piteira pronta Você pode fazer isso aqui É baratinha Não sei quanto eu gastei Sei lá Vinte reais Por aí É barato, tá? Meu Ela refresca bastante a fumaça Tá? E o geotérum que ele dura muito Muito Tipo, demora muito pra descongelar Sensacional Refresca muito Muito a fumaça Tô fumando o K&Mint aqui Meu Sensacional Sensacional É uma gambiarra aí Pra quem Não tem condições De pagar De comprar uma piteira de gelo já feita Ou não quer comprar Quer fazer Quer dar uma Uma personalizada aí Meu Isso aqui é sensacional Fica muito legal Qualquer garrafinha de alumínio Você pode usar, tá? E meu É isso que eu falei Sensacional A fumaça fica gelada Fica uma delícia E ainda se você quiser O que você pode fazer? Você enrola a garrafinha aqui Papel alumínio mesmo De cozinha Enrola Tá? Pra não ficar escorrendo água Porque ela vai descongelando Ela vai escorrendo água Vai suando Fica sensacional Tá, galera? Bom É isso aí Qualquer dúvida É só me adicionar no Facebook Lucas Moreto Mandar inbox Pergunta Pergunta no vídeo Comenta, tá? Que eu vou responder Qualquer dúvida que vocês tiverem Bom É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Falou Um abraço E até a próxima Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri